Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou estar ensinando vocês a como está fazendo essa estrela, olha só que linda. Essa daqui eu fiz com esse fio de malha aqui, olha, ele é bem fino e maleável, eu gosto bastante dele. E também utilizei aqui essa miçanguinha, olha, ela é bem brilhosa, bem bonitinha. E para poder estar aqui fazendo essa estrelinha com vocês, eu estou utilizando essa lã aqui, que é dessa marca aqui da Cisne, né? Atena. E é isso, então vamos aqui estar aprendendo, né? Então vamos estar aqui fazendo o anel mágico, deixa eu fazer aqui o meu nó do meu anel mágico. E agora nós vamos estar fazendo aqui dentro 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos estar fechando aqui o anel mágico, ó, fechei. Aí vocês vão pegar, olha, e vão colocar a agulha aqui, ó, no primeiro ponto e vão fechar esse anel mágico aqui com um ponto baixíssimo, tá? Certinho? Dessa forma aqui. Agora nós vamos fazer as pontas da estrela. Então vamos subir aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí vocês vão contar 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha vocês vão fazer um ponto baixo. Aí vocês vão fazer agora aqui, ó, meio ponto alto na última correntinha. Dessa forma aqui. Vão pular esse próximo aqui, ponto de base, e no próximo vocês vão fazer um ponto baixíssimo, ó. E aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5. Na quarta correntinha vocês vão fazer um ponto baixo, e na última correntinha vocês vão fazer meio ponto alto. Vão pular um ponto aqui, da parte da base aqui, e no próximo um ponto baixíssimo. Já temos então, 2 pontas. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Na quarta nós vamos fazer um ponto baixo, e na última correntinha meio ponto alto. Vão pular um ponto aqui, da base, aonde estavam os pontos baixos no anel mágico, pulam um, no próximo um ponto baixíssimo. E agora vocês vão seguir aqui fazendo mais 2 pontas. E ficou dessa forma aqui, tá vendo que bonitinho, ó? Vamos estar cortando aqui a lã. Vamos fazer isso. Fechar um pouco mais esse anel. Gente, ó, vira aqui o trabalho do avesso. Passa essa linha pra cá. Amarra ela com essa ponta aqui, que era do início aí do anel mágico. Vamos cortar essa ponta curta aqui, que era do início do anel mágico. E vamos estar utilizando essa linha aqui, pra poder tá fazendo essa parte aqui, tá vendo? E é bem facinho de fazer, ó. Ela já tá aqui, ó. E vocês vão fazer mais ou menos a quantidade que vocês desejam. Vira aqui do avesso. Vão passar essa linha pra cá, ó. Dessa forma aqui. Passou, ó. Vamos fazer assim, ó. Tá vendo, ó? Vocês deixam a quantidade que vocês querem. Vocês pegam essa ponta e amarra, ó. Segurando assim, ó. Pra ela não soltar, ó. Amarrou, amarrou, vocês vão pegar a ponta. Vamos dar uma escondida um pouco de um pedaço dela aqui no meio do trabalho. O mesmo vocês vão fazer se for o fio de malha, tá? Ele é até melhor, porque vocês não precisam dar tantos nós, essas coisas todas, né? Aqui eu tô usando um fio aí comum de lã. O negócio tá indo longe. Agora nós corta aqui. E ficou dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Aqui é somente pra vocês aprenderem, ó. Viu que bonitinho? E aí nós pega, vamos colar, essa pérola, aqui na pontinha. Então, vem aqui, pegar uma quantidade aqui de cola. E vou colar aqui na ponta. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Que bonitinho. E ficou assim a nossa estrelinha. O que vocês acharam da estrelinha? Mas se vocês não quiserem essa daqui, vocês podem estar colocando aí aquelas argolas, tá? De chaveiro, né? Que aí vocês podem pôr bem aqui, assim, ó, na pontinha. Tá vendo? E é isso. Essa estrelinha aqui eu fiz com seis pontas. E essa aqui eu fiz só com cinco. E aí, o que vocês acharam? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se não gostou... Oxi! Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar aquele super like. Se inscreva aqui no canal, se ainda não é inscrito. E me siga aí nas redes sociais, que estarei deixando aqui na tela. E na descrição do vídeo também. Beijos, até logo. Tchauzinho! Esses vídeos que estou deixando aqui na tela agora, são vídeos que você pode querer assistir. E aí, qual será o próximo da sua lista? E aí, qual será o próximo da sua lista?